Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar. Se Deus quiser, ele há de querer. E isso não resta dúvidas nenhuma. Gente, se vocês quiserem acompanhar o canal Gordinha Linda lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então gente, bora as nossas resenhas e muitas delugas. E amanhã, se Deus quiser, os nossos vídeos voltam ao normal. Ao normal. Então gente, bora aqui as nossas resenhas, né? Vamos falar aqui, gente, mais uma vez, sobre essas pessoas sem noção. Essas pessoas que acham que a pandemia não acabou, né? Vocês sabem que a Pri Gama estava com o vírus. Não posso falar o nome aqui, gente, senão o YouTube veta o nosso vídeo, tá bom? Mas vocês sabem que a Pri, o Bá, estava doente. Aliás, não, estavam, não. Estão. E a Pri, gente, fez uma... Estava cantando uma música lá, né? Debochando da doença. Vocês acreditam nisso? Que falta de respeito, que falta de amor ao próximo. Isso sim é falta de empatia. Isso é falta de respeito com os familiares das pessoas que perderam seus entes queridos, né? Por causa daquele vírus. E a Pri dançando, gente, que ela mostrou até a bochecha da bunda, vocês acreditam? Da bunda não, né? Do jeito da bunda, porque a bunda não dá um pastel. E ela dançou, gente. Ela fez e aconteceu. Ela desfez a doença. Nossa, gente. Esse pessoal tem informação na mão. Mas parece que vive em um mundo paralelo. Só pode. E eu, gente, eu fiquei com tanta raiva, sabe? Eu fiquei tão indignada. E esse pessoal brincando, né? Brincando com coisa séria. E sem falar que o marido é outro, sem noção. Que é a mesma coisa. Já disse e vou falar de novo. Eles só vão sossegar, gente, quando pegarem mais sério, né? Quando a coisa fica mais séria pra eles. Ou quando eles perderem alguém. Ou quando eles perderem alguém que eles gostam, que eles amam, que eles amam. E mesmo assim, gente, tem pessoas que não tem noção das coisas. Tem gente que pegou da maneira mais grave que existe. Não veio a óbito, mas ficou com sequelas. E mesmo assim ainda anda sem máscara, né? Não estão se cuidando. E a Pri brincando com uma coisa séria. O que é que vocês acham, gente, sobre isso? Dizendo ela que é pra descontrair. Descontrair o quê? Isso aí é um deboche. Isso aí é uma afronta. Pras pessoas que, infelizmente, não conseguiram sobreviver nem à doença. Sem falar que os casos estão aumentando cada dia mais. Cada dia mais estão aumentando. E só Deus pra ter compaixão e piedade de todos nós, né? E essa criatura brincando com coisa séria. E vocês podem terem certeza que aquela aglomeração toda na passagem do ano, todas as pessoas devem estarem doentes, né? Algumas assintomáticas e outras não. E vocês viram? Eu acho que tá com cinco dias, não lembro ao certo. Ela saiu de casa, gente. Como se nada tivesse acontecido. Se eu não me engano, ela foi no médico. Não lembro, gente. Como se nada tivesse acontecendo, sabe? E o Instagram vê esse tipo de coisa e simplesmente não faz nada, né? Porque um vídeo desses, sim, gente, era pra ser bloqueado, ser excluído do Instagram. Não ser banido. Não é verdade? Isso sim era pra ser banido. Não sei se vocês chegaram a ver, mas eu postei lá no Instagram, gente, do nosso canal. Arroba gordinha linda 51. Eu mostrei lá, postei a afronta que ela tá fazendo com todos nós, né, gente? Que tem medo, que se previne de todas as formas possíveis. E a mulher contraiu, né? E tá brincando, zombando das pessoas. É complicado, gente. É complicado fazer resenha. Por quê? De uma coisa séria assim? Porque eu tenho vontade de dizer poucas e boas, mas o YouTube tem as restrições dele, né? E a gente deve respeitar. Mesmo não concordando, né? Da gente não poder falar o que quer. Mas é a vida, né, gente? Fazer o quê? O que não tem remédio, remediado está. Um pessoal jovem, né? Que acha que são dono do mundo. Acham que nada vai acontecer com eles. Mas de... Gente, assim, com certeza não faz uma oração. Não pensa, na verdade, no dia da manhã, né? E eu não vou dizer mais coisa aqui, gente, porque senão eu posso falar demais. Mas é muito revoltante, sabe? Muito revoltante mesmo. Uma mulher que não quer nada na vida, gente. Uma mulher nova, três filhos. Três filhos. E depois fica reclamando que tá com o corpo... Que tá isso, que tá aquilo, que tá com a autoestima baixa, que o cabelo tá feio, sabe? Mas a pessoa não se cuida, né, gente? Botar filho no mundo é fácil. Criar direitinho é que é o difícil. Como eu sempre disse, e vou dizer de novo. Mãe, gente, tem muitas. Mas paredeira tem mais ainda. Porque é muito fácil você colocar um filho no mundo pros outros criarem, né? Quero ver você criar, você tá ali com ele, pra tudo que der e vinhé. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, o que que essas pessoas acham da vida? Qual é o futuro que elas têm? Qual é... Se elas têm algum objetivo na vida ou o objetivo delas não existe? Só é viver na internet, batendo perna, fazendo compra, né? Desfazendo dos inscritos, respondendo os inscritos maus. É, gente, ela responde os inscritos maus, sim. Elas não sabem lidarem com críticas, elas só querem receber essas críticas aqui, ó. Ah, você é lindo, você é maravilhoso, sua família é linda, entende? Só essas coisas. Elas não querem enfrentar a verdade na cara, não. Elas querem maquiar. A verdade quer que as pessoas... Quer maquiar a verdade e quer que as pessoas acreditem nas mentiras delas, né? Mas fazer o quê, né, gente? Aquilo que não tem remédio, o remediado está. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se vocês gostarem, não esqueçam de dar o joinha, tá bom? Pra fortalecer o nosso canal, que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom, gente? E outra coisa, gente, se cuidem, se cuidem, por favor. E deixem nos comentários o que vocês acham dessa atrocidade que a Prigama realizou, né? Que ela fez. que aquilo ali foi o cúmulo do cúmulo do absurdo. Sinceramente, eu fiquei assim, pasma, sabe? Como é que pode a pessoa fazer uma coisa daquelas? Zombar de uma coisa tão séria, né? De uma doença tão séria que está lastrando o mundo, que já lastrou, na verdade, né? Pois é isso, gente. Vou terminar aqui, tá? Se vocês gostarem, dá o joinha. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal que eu vou agradecer muito do fundo do meu coração. beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.